E até agora, mais de 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde e militares na busca de focos do mosquito Aedes. São quase 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Hoje, a nossa equipe acompanhou a visita de agentes num bairro de Brasília. Em uma semana, João Carlos, que mora em Brasília, matou 15 mosquitos Aedes aegypti. Nesta segunda-feira, ele recebeu a visita de agentes de saúde em busca de possíveis criadouros. A preocupação justamente é com o que vem alarmando o mundo, né? É a chikungunya, é o zika, é a dengue. O último cuidado foi telar todas as aberturas para o meio externo. A gente usa raquete, repelentes e a caixa d'água. Eu coloquei tela, a tampa, então eliminando todos os possíveis focos de proliferação do mosquito. A dona de casa Neuza, moradora da mesma quadra do João Carlos, também teve a casa vistoriada pelos agentes. Aqui nós temos uma bromélia com bastante água, né? Não tem larva também porque é da chuva de ontem. O certo é, se a senhora quiser manter essas bromélias aqui, tem que limpar, retirar todas as folhas, pintúrios, pegar uma mangueira com jato d'água bem forte, semanalmente fazer essa limpeza, tá? Com a água, lavando as folhas da bromélia, uma por uma, para que os ovos que estejam grudados aqui nas folhas da bromélia saiam. Se a senhora fizer isso, toda semana a senhora pode até ter a bromélia, tá? Mas para ter a bromélia desse jeito aqui, sem cuidar, já é um risco, tá certo? Um risco de criar mosquito, de criar larva, tá certo? Neuza conta que a visita é bem-vinda, já que está preocupada em eliminar os focos do mosquito. Eu achei muito oportuno. Por quê? Muitíssimo oportuno. Porque a propaganda está, assim, muito firme pela televisão. A gente vê as contaminações e as consequências e a gente fica muito preocupada. 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde, de controle de endemias e militares. São mais de 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Em 3,77% dessas visitas foram encontrados focos do mosquito. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Durante as visitas em Brasília, os agentes encontraram larvas em uma planta aquática em um escritório e em um ralo de um prédio. A agente Michelle explica quais são os lugares que geralmente escondem criadouros para as larvas e o que deve ser feito. A gente hoje enfatiza mais olhar as calhas, né? Porque por ser um ambiente alto, de difícil acesso, a calha tem sido uma preocupação iminente mesmo para o mosquito. E também os vasos de plantas, plantinhas aquáticas, às vezes ficam despercebidas. A gente pensa que ali não vai ter um problema e acaba tendo, né? E os depósitos em geral, manter o quintal limpo, limpar podas de árvores, frutos no chão. Sempre manter o ambiente limpo, salubre, para que a gente evita a proliferação do mosquito. Então, vamos lá.